Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a corretora Renata Moraes e hoje nós estamos aqui no bairro Planejado Olinda Hélis da Construtora Direcional. Esse é o empreendimento Gerivá, são apartamentos de dois quartos com um lazer muito completo, financiamento pelo novo Minha Casa Minha Vida e com as facilidades do parcelamento da sua entrada com a construtora. Você que quer começar o ano já realizando esse sonho, entra agora em contato com a gente que ficaremos muito felizes em ajudar. Então é isso, bora voar? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Deep in the dark, down on my knees I've seen things that you wouldn't believe I was lost until I found That I'm invincible Nobody gonna bring me down Here we go I'm invincible Nobody gonna bring me down That I'm invincible Nobody gonna bring me down All my hope was fading away I'm not gonna make it to the end of the day I was lost Until I found That I'm invincible Nobody gonna bring me down Invincible I'm invincible Nobody gonna bring me down That I'm invincible Nobody gonna bring me down Deep in the dark Down on my knees Down on my knees I've seen things that you wouldn't believe I was lost Until I found That I'm invincible Nobody gonna bring me down I'm invincible Nobody gonna bring me down Nobody gonna bring me down I'm invincible Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal